Olá pessoal, meu nome é Douglas Micael, sou aluno do SENAI de Campina Grande, Paraíba. Como todos já devem saber, o mundo vem passando por uma pandemia causada pelo Covid-19. Esse vírus causa infecções respiratórias e tem um poder de contaminação muito alto. Com isso, desenvolvemos a máscara reutilizável, com o objetivo de diminuir ou eliminar a contaminação por parte desse vírus. Os diferenciais do nosso projeto são poder lavá-lo com água e sabão, álcool em gel e principalmente fazer a troca do filtro de ar. Muito obrigado pela atenção de vocês, estamos todos juntos contra o Covid-19. Agora vocês vão poder ver como foi construída essa máscara e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri